É difícil, é difícil. É difícil. Não pode ser história. Moriu o pobre Cristo. Caro amigo, eu te escrevo. Você tem que estar com pó. E siccome sei molto lontano, più forte ti escrevo. Da quando sei partito, c'è una grossa novità. L'anno vecchio é finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è prestato. L'anno vecchio! L'anno vecchio! L'anno vecchio! L'anno vecchio! L'anno vecchio! O que é o Senhor? 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 O Senhor? O Senhor?